Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou indicar alguns Instagrams de moda masculina brasileiros. O que acontece? Eu gravei esse vídeo indicando Instagrams de moda masculina gringos e aí vocês me pediram para gravar a versão BR. Então aqui estou eu para indicar para vocês, eu vou indicar 7 Instagrams BRs aqui nesse vídeo, beleza? E eu vou deixar o link do vídeo que eu falei, que eu indiquei os Instagrams dos gringos aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada que só tem fera lá naqueles Instagrams. Então vamos lá, se você é novo por aqui, antes de eu começar a primeira indicação, se você é novo por aqui, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada, está tudo aí disponível, então vai lá, assiste. Eu sei que você vai se viciar, vai querer assistir todos eles, mas não tem problema, pode assistir que está aí para isso mesmo, beleza? Então vamos lá. O primeiro Instagram que eu quero começar indicando aqui é o Instagram ItBoyTrends. Cara, esse Instagram aqui, ele é muito maneiro. Como que ele funciona? Ele não é um Instagram tipo meu, que é o meu Instagram, que são as minhas fotos, o meu estilo, que vocês já conhecem. Não. Lá nesse Instagram, eles fazem tipo uma curadoria e aí eles pegam fotos de vários outros Instagrams e colocam lá. E aí o legal é que você, em um único Instagram, você consegue ter referência de vários estilos diferentes, de várias pessoas diferentes, tem até estilos de corte de cabelo, inclusive troquei meu corte de cabelo, eu até peguei essa referência num post lá deles. E aí, enfim, é isso. Lá nesse Instagram, são várias referências de estilos lá. E aí, fica aí, porque de repente, né, você começa a ver coisas diferentes do que você está acostumado a ver. Outro Instagram que eu quero indicar aqui, o segundo, é o Exchange Oficial. Ele também é um Instagram que funciona estilo curadoria, mas a diferença dele do ItBoyTrends é o seguinte. O ItBoyTrends já tem uma pegada nos looks que eles selecionam para colocar lá, já tem uma pegada mais criativa, sabe? E lá no Exchange Oficial, eles já colocam looks numa pegada mais esportiva, refinada, então é um estilo um pouquinho diferente. E aí funciona no mesmo esquema, eles pegam fotos de vários outros Instagrams. Enfim, esses dois funcionam dessa maneira, como uma página que faz uma curadoria. Agora, o terceiro Instagram que eu quero indicar aqui é o do Francis. Cara, o Instagram do Francis é muito maneiro, porque acontece, o Francis, ele é muito autêntico, ele é muito original. Se você curte estilo bem criativo, sabe? Aquele look que tu vai chegar chegando e você nunca vai passar desapercebido. Lá no Instagram do Francis, você vai ter várias referências desse estilo de looks. E o que eu acho legal é que o Francis, ele posta muito carrossel. Carrossel é quando posta mais de uma foto, sabe? Você vai jogando para o lado e tem várias fotos. E ele costuma fazer muito isso. Às vezes ele posta até seis fotos, seis ângulos diferentes do mesmo look. E é legal que você consegue ver a peça, como é que a peça é e tal. Ver poses diferentes, para quem quer, às vezes, ter ideia, né? De, ah, qual pose eu faço para tirar a foto. Vocês também costumam me perguntar bastante isso. Lá no Instagram do Francis, ele tem bastante essa pegada. Ele faz uma mistura também de peças masculinas com femininas. E aí, enfim, vai lá dar uma olhada, vê o que tu acha lá. Outro Instagram que eu quero indicar aqui é o do Pedro, Pedro Brasil. Se você curte looks com bastante estampas e misturas de estampas, cara, no Instagram do Pedro você vai ter várias referências, porque ele costuma usar muito isso. Bastante estampa e bastante mistura de estampa. E outra coisa também que ele costuma usar muito são peças justas. Calça justa, bermuda justa, camiseta justa. É até blazer, às vezes, quando ele coloca já é mais justo, sabe? Essa pegada bem de limpo. Então, para a galera que curte roupas, looks estampados e peças justas, vai se amarrar lá no Instagram do Pedro, porque essa, para mim, é uma das maiores características que o Instagram dele tem. O próximo Instagram que eu quero indicar aqui é o do Gabriel. O Instagram do Gabriel eu estou indicando nem tanto por conta de moda masculina, nem de looks, mas por conta da edição. Muitos de vocês lá no Instagram, às vezes, me perguntam, tipo, ah, que dá ideia de edição de foto, como é que você edita suas fotos? E o Gabriel, ele posta as fotos dele lá do seguinte. Ele posta a foto editada, aí quando você joga para o lado, está a foto sem a edição, pelo menos sem o filtro. Eu não sei se ele faz outro tipo de edição. Ele costuma falar bastante do filtro que ele coloca. E aí, nos destaques também, dos stories dele, tem, eu vi lá, que tem tipo um passo a passo de como que ele edita as fotos dele, os aplicativos que ele usa. Então, se você quer ter uma ideia aí desse estilo de como editar aplicativos para usar, lá no Instagram do Gabriel, ele mostra algumas coisas sobre isso. Fora que ele tem o cabelo grande, então, às vezes, vocês me perguntam, tipo, ah, Thiago, dá ideia de looks para cabelo grande, tá? Meu cabelo é grande, o que eu uso? Lá ele posta, né? Tem alguns looks lá. E aí você consegue ter mais ou menos uma ideia de como que fica um look com um cara que tem um cabelo grande. De repente, enfim, tem alguns estilos lá. Vai lá dar uma olhada para você que curte essa pegada. Próximo Instagram que eu quero indicar aqui é o do Lucas. Cara, o Instagram do Lucas é o seguinte. Ele mora em Recife, então a maioria dos looks dele aqui são nessa pegada para quem mora em um lugar quente. E aí tem bastante bermuda, tem bastante camisa de botão, tem bastante, se eu não me engano, tem muita... Eu vi alguns looks dele lá com ninho. E aí ele já tem uma pegada um pouco mais tradicional. Ele usa bastante alpagata, eu vi bastante coisa com mocassim. E ele coloca também no feed dele alguns vídeos que é de looks na versão masculina e feminina. E aí, às vezes, eles pegam uma peça de roupa, ele bota, faz a versão masculina daquele look e ela pega aquela peça e faz uma versão feminina. São bem legais esses vídeos, enfim. Você curte essa pegada, tanto de um estilo um pouco mais tradicional, para quem mora em lugares quentes, esse lance. Inclusive, aqui no canal, eu gravei um vídeo com a Mônica que a gente fez isso. Eu montei, foi na Rene. Eu montei o look masculino, acho que foram três ou quatro looks. E aí a Mônica colocou aquele mesmo look. Agora, eu estou na dúvida se esse vídeo foi aqui para o meu canal ou se foi para o canal dela. Me bateu essa dúvida. Mas, enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se for lá para o canal dela, vai estar o link ali do vídeo direto. O último Instagram que eu quero indicar aqui é uma indicação extra. Não é um Instagram para você ver looks, não é essa pegada. O que acontece? Às vezes, vocês me perguntam... Ah, Thiago, eu não tenho muita roupa para tirar foto, não tenho uma câmera legal, ou então não tenho fotógrafo, enfim. Mas eu quero investir no meu Instagram, quero fazer ele crescer e aí eu não tenho nada disso, é impossível. Então, eu quero indicar aqui o Instagram que é do Leo Casotto. Eu não sei se é assim que fala o arroba dele. Mas o que acontece? O Leo, a maioria das fotos dele, ele tira em casa e ele tem bastante foto de selfie. Então, ele apostou mais no carisma dele ali nas fotos e, enfim, ele tem uma quantidade legal de seguidores. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, o motivo de eu estar indicando o Instagram dele é isso. Se você não tem tantos looks e tal, não tem tantos lugares para tirar foto, Cara, aposta no seu carisma, dá uma olhada lá no Instagram do Leo, vê como é que ele faz, vê os stories, vê como que ele faz as coisas lá no Instagram dele. E aí fica uma ideia aí para você seguir e fazer alguma coisa parecida no seu estilo, você se inspirar. Lembrando, galera, que cópia é ridículo. Você fazer cópia de qualquer coisa não é legal porque é uma coisa falsa, é fake. Não é esse o intuito de eu estar indicando esse Instagram aqui do Leo e algum outro aqui. A ideia é você se inspirar, você olhar, se inspirar e fazer a sua versão, beleza? Aí, beleza. Beleza, beleza? Quantos belezas, né? Mas é o que eu quero dizer que aí vale a pena você fazer a sua versão, beleza? Então, essa é a ideia desse vídeo aqui. Deixe aqui nos comentários algum Instagram que você curta de moda masculina ou algum Instagram masculino que eu não tenho indicado aqui. Deixe o arroba aqui nos comentários para eu poder conhecer. Se você trabalha com o seu Instagram, você também tem investido no seu Instagram, você quer divulgar o seu arroba, vai aqui nos comentários, deixa o seu arroba que eu vou lá, vou dar uma olhada e também a galera, conforme for olhando aqui, um vai olhando o Instagram do outro e aí a gente vai, enfim, vai um conhecendo o outro aqui, pelo menos vai conhecendo o Instagram do outro aqui, beleza? Então, essa é a sua oportunidade. Divulgue o seu arroba aqui nos comentários. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham curtido essas indicações e a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!